A ordem dos macros nas refeições pode interferir no biotipo de cada indivíduo? Exemplo, um ectomorfo na injeção de proteína no pré ou pós treino? Pode. Como é que é a pergunta? É, assim, se eu comer carboidrato antes de proteína ou comer proteína antes de carboidrato, tem uma interferência no meu corpo, no meu físico? Sem ectomorfo? Tem, tem. Pré, treino, pós treino, se tem a diferença. Vamos colocar alguns exemplos pra facilitar pra galera. Então, assim, eu tenho um diabético, a gente tava falando, um cara de resistência à insulina. Eu vou dar carboidrato pra ele, mas qual é o primeiro alimento que ele vai comer? Fibra e proteína pra depois comer o carboidrato. Pra diminuir a velocidade de absorção. Exato. Um ectomorfo, o que eu faço? Eu mando primeiro o carboidrato, suco de laranja, arroz branco, pra depois ele mandar a proteína e a salada. Porque daí ele não estraga o processo de digestibilidade dele por velocidade. Tem um vídeo nosso, um dos primeiros vídeos. Bom pra caramba. Que a gente falou pra quem tem dificuldade de comer, comer um doce de leite meia hora antes da refeição. Pra fazer o preguiço lindo da fome, né? Pra fome da galera. Ah, eu sei, esse vídeo tem mesmo. Quem tem filho sabe, né? Tipo, dá um suquinho ali antes do almoço, meu. Nossa, vira um dragão pra comer. O Maurício ia tomar um suquinho antes do almoço, porque você ia ser um dragão pra comer. Aí, terminando a resposta, quando você pega e pós treino você come primeira proteína pra depois comer o carboidrato, de certa forma a ressíntese de glicogênio vai acontecer. Mas quando você oferta uma proteína, você tem um spike de aminoácido e aí você começa toda a maquinaria mais rápido. Só que no final do contexto pode ser que não dê tanta diferença. Eu acredito que isso funciona muito bem pra indivíduos treinados com uma concentração de massa muscular muito grande e que tem um encaixe dietético muito preciso. Ou seja, atleta. Seu filho. O cara saiu disso... Ramon. É, atleta. Saiu disso. Um cara normal, as pessoas ficam bitoladas. O que comer antes do treino? O que comer depois do treino? Cara, se preocupa mais no que você vai comer durante o seu dia. Durante o dia. Primeira coisa. É aquilo que a gente falou no começo do podcast. O cara quer saber... Tá, mas na tabela taco, a mandioquinha tá com 18 gramas de carbo. E nessa tabela que você me mandou, tá com 17,6. O que eu faço? Ele tá preocupado com 0,4 gramas em 100 gramas do alimento. Cara, isso não vai mudar. Comer o que você vai comer antes do treino, o que você vai comer depois do treino, pra você, pra maioria, pra 98% das pessoas que estão assistindo esse podcast, é irrelevante. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque você precisa ter primeiro controle do que você come. O que você come? Você sabe, você tem noção da quantidade do que você come? Principalmente de cada macronutriente. Primeiro fator. Segundo fator. Você vem trazendo pelo menos uma boa parte desse alimento, alimentos saudáveis, que vão trazer resultado no seu processo enzimático digestivo, na sua saúde. Terceiro e fator muito importante. Você só tá preocupado com os macronutrientes e os micronutrientes. Você vem pensando em fitoquímicos, vitaminas, minerais, prebióticos, porque às vezes o cara... Eu recebo muita pergunta sobre probiótico. As pessoas estão preocupadas em tomar probiótico, mas estão despreocupadas em cuidar dos seus, das suas enterobactérias. O que é muito mais importante. Quer comprar resultado. As pessoas querem comprar resultado. Você quer foder esse cara? E eu acho interessante isso, porque a pessoa quer investir. O que a gente tá tentando te explicar é que tem coisas que você não consegue comprar. Senão, eu não faria dieta. Desculpa, tá? Eu compraria alguma coisa e facilitaria a minha vida. Porque talvez eu perderia menos tempo fazendo dieta e meu tempo vale dinheiro. Eu estaria trabalhando na minha fábrica ganhando mais dinheiro. Mas eu sou obrigado. Vocês me veem lá, parando no trabalho, pra comer. E o que eu como? Eu mostro pra vocês. Frango, whey, aveia, frutas, arroz, carne. Por que eu como isso? Se tivesse uma forma financeira de ter algo que eu investisse, desculpa. Meu tempo é valioso. Eu investiria e não perderia tempo comendo. Na realidade, você come isso porque você foi feito pra comer isso, né? Tipo assim, a gente é bicho, né, cara? A gente é um mamífero. A gente foi feito pra comer o quê? Porque outro bicho, boi, porco, vaca, frango, ovo, peixe, outro bicho, ou coisa que sai da terra, batata, mandioca, fruta, verdura, legume. E bebe o quê? Água, né? Leite ali, né? Então assim, é o que a gente foi feito pra comer. O que estraga o metabolismo, o que traz doença, geralmente é a porcaria que o próprio homem inventou. É, industrializar a arambla, genial. É, é aquela bela história. Tipo, é descascar mais e desembalar menos. Prepara tua comida em casa, põe tua energia ali. É clichê, mas é verdade. Volta na mesma história de sempre. Tipo, aquela velha história da avó fazer comida, da família, da comida caseira. Se você tiver a possibilidade de voltar nessa estrutura familiar de fazer a comida em casa, você vai economizar primeiro dinheiro e segundo sua saúde. PATRANA. Segda. Tipo, pol. Tipo, pol. Obrigado.